Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patrick Oliveira, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou invadir a sua casa, se você tá vendo esse vídeo, eu vou invadir sua casa, por quê? Porque hoje eu vou trazer vocês para uma prisão abandonada, fica lá nos Estados Unidos, eu vou mostrar tudo pra vocês Essa prisão abandonada, e galera, antes de tudo, antes de começar esse vídeo nervoso pra vocês Eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o like aí, vamos tentar bater um 100 likes nesse vídeo Saem vídeos todos os dias, a um, a meio-dia, vídeos todos os dias, meio-dia e 5 horas da tarde Não esquece, anota aí no papel aí, beleza? Sempre eu tô trazendo os vídeos top pra vocês, sempre vídeos maneiros E hoje a gente vai invadir uma prisão abandonada, lá no canal que fez esse vídeo E eu vou ver tudo, porque me passaram esse vídeo e eu quero muito ver Mas antes de tudo, galera, tamo junto, deixa o like e vamos até esse vídeo aí, beleza? Confere esse vídeo aí, tamo junto Ah, sim, mas e acharam? Galera, já entramos aí Ah, eles fizeram escavações aqui, porque desapareceu pessoas, né? Ah, eles não sabem se fugiram ou o que que houve Então foi feito escavações, há anos atrás Pra localizar, pra possíveis corpos, né? Aqui tem que ir bom cuidado, a gente não olhou, né? A gente só entrou ali e já começou a filmar Vamos entrar aqui por baixo Olha só Então o Instituto Penal não é exatamente um... É um presídio, mas... Olha só que lugar sinistro, mano Tá louco Eles trabalhavam, né? Era pra trabalho mesmo, né? Não é exatamente um presídio como a gente normalmente vê, né? Mano do céu, imagina ir num lugar desse, eu e Luan Gravar um monte de vídeo pra vocês, galera Olha aí, olha o cenário Prisão onde pessoas sumiram e nunca mais apareceram É uma prisão, galera Eu já vi essa lenda Na verdade eu vou falar pra vocês Essa lenda é no Brasil, tá? Eu pensei que era em outro país ou em outro lugar Mas é no Brasil E eu tava querendo ir nessa lenda Eu e Luan É um lugar totalmente diferente, hein? É uma prisão, galera É uma prisão Eu tô pensando que é um lugar bagulado normal Mas é uma prisão É uma prisão de verdade Ó, ele vai mostrar tudo Ele vai mostrar pra vocês, ó Quer ver? Vamos ver se é uma prisão mesmo Ou se ele tá falando Que não é, sei lá Porque no título ele colocou uma prisão Mas eu acho que é uma prisão Ele tá abandonado há anos Esse fogo foi tocado depois O pessoal botou fogo ali Ah, vamos ver, vamos ver Mas olha só que lugar bonito ali Tem mais cavalo É, tem um parquinho ali Não tá com cara de que é prisão não, hein? Podiam fazer um hotel aí, alguma coisa, né? Não, não tá com cara que é prisão não, mano Porque eu não tô vendo tranca Eu já fui num lugar que parecia uma prisão Só que isso aí não tá Não tá na cara que é uma prisão Nossa, pelo cenário, mano Não parece que lá no Brasil não, hein? Sem nós, hein? Embaixo tem dois Tá no fundo tem três Eles que mantêm o limpo ao redor, hein? Vamos ver Se é uma prisão Foi queimar pneu aí Ó, por que que tem pneu aí, gente? Isso aí deveria colher tudo, né? Não, não é uma prisão não, mano O cara colocou uma prisão Mas não é uma prisão Tá parecendo uma escola Porque prisão tem grade Em todas as portas É uma escola E também porque tem parquinho Eu acho que não é uma prisão, galera Não sei Deixa aí nos comentários aí, beleza? Se vocês acham que é uma prisão Pra mim não é uma prisão Pra mim não é uma prisão Porque prisão tem grade Eu já fui numa prisão abandonada E eu sei como é que é Não, não é uma prisão É uma escola É uma escola Ele colocou prisão Acho que ele queria rece... Cuidado Mas o outro estava escrito Que agora a gente viu depois de filmar E vamos fazer um filme É Não, não é uma prisão Ele colocou prisão, galera Só que é uma escola É uma escola Porque prisão Não tem as janelas assim Porque senão os presos iam fugir, né? Rapidinho É só quebrar ali, ó Arrancar aquele ferro e pronto É, lá em cima tem mais um prédio É, aquilo ali não é uma prisão É uma escola É uma escola de alunos É uma escola É Não é prisão Mais um prédio Editor, tira o alunos agora Pê 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 E não é uma prisão E sim uma escola Porque prisão É cheio de portas de ferro E as grades é tudo fechado Na janela Não tem porta aqui Olha lá Olha lá Tá vendo que todas as janelas estão abertas? Se fosse uma prisão O preso ia fugir Mas é uma escola É uma escola Eu acho que ele quis Se referir à escola como prisão, né? Mas é uma escola E os alunos que ficavam ali Acho que moravam ali Porque tem muitos quartos, mano Acho que moravam os alunos Os alunos desapareciam ali Olha lá Gente, tijolo, ó Olha só É uma escola Para quem não se comportava, né? Eu acho que é uma escola Que bom fazer Vamos fazer tudo Vamos fazer aqui em cima primeiro E depois no fundo Para quem não se comportava, né? E é uma escola grande, hein? Vamos ver se ele mostra lá fora Que eu quero ver lá fora Que é o andar Segundo andar É, não sei, mano Tá parecendo uma escola Não tá parecendo uma prisão Tá, mas isso é tipo um açude tinha ali Aqui é um banheiro Aqui é um banheiro Tem até uma varanda É uma escola grande, hein? Essa é a escola daquela primeira que eu mostrei Pode ser que seja Uma prisão Mas não sei Não tá parecendo prisão, não Tá mais pra uma escola Não tem mais barulhinho Uma escola de De loucos Pode ser que seja Galera, vocês entrariam nessa escola? Deixa aqui nos comentários Não achei muito sinistro, não O inscrito que passou esse vídeo pra mim, galera Se vocês querem mandar vídeo Mandar coisa Vai aqui, ó No meu Instagram Me segue lá Que eu posto tudo lá Muito mais do que no canal Me segue aqui, ó Instagram, Instagram Que lá vocês podem me mandar mensagem E pode me mandar vídeo O link, tudo Beleza? Mas aqui acho que é mais É Mais top ainda que lá embaixo Se não é aqui Me seguir E fazer o É uma expressão da filha Vamos ver Vamos ver Naquela aula Nos fundos E não vai lá pra fora, mano Maravilha, não é? E o Bezerra tinha Ela tinha dado cria E o Bezerra ficou É, preso no meio das Dos cipós, né Vamos fazer um outro? Não, não é uma prisão Ah, lá tem uma torrezinha Tem uma torre? Não, não tá aparecendo uma prisão útil Aí a gente carregou o bezerro dentro É isso aí, galera Tchau, tchau